Nós acabamos de receber o resultado do turismo, que é o indicador também do nosso turismo, por Aruba Turismo Autority, Aruba Porto Autority, Aruba Airport Autority e também Banco Central de Aruba. Com satisfação e orgulho, nós temos com o ano 2023, conforme o indicador, o resultado é o melhor ano da história para o que trata do turismo do país Aruba, e nós temos com a satisfação e nós estamos muito contentos de ver e o bonito resultado é que foi traduzido no mês de um crescimento econômico de Aruba, 10% do nosso turismo, a traduzido no mês de criação de cupos na Interpol, extra entrada para o fundo de Assetvei, extra entrada para o fundo de Assetvei, que é um ano histórico para o país Aruba. e o maneiro com o nosso bem de ribando de 1, 3C é turista fluente, 3C é turista de qualidade, diversificar o nosso turismo, procurar para ter destinação nova, aerolínea nova da Binaruba, e 3, essa inversão contínua de melhoração e upgrade do produto Aruba, para ser no país Aruba que é competitivo, e nós estamos aqui com o trabalho de Refleja Back, e o resultado do trabalho de ATA, ATA, AAA, e também o Banco Central, nós estamos aqui agradecidos, o que é bonito resultado na área, por isso, também no crescimento do turismo, nosso crescimento econômico, e também nessa área de um spin-off econômico, muito importante, depois de uma pandemia difícil, com a nossa riba, com a nossa bomba, e essa é turista, também no esforço, não, de manter o equipe do Ministério do Turismo, também na boa cooperação, de simpatia, que tem entre o Ministério do Turismo, e Aruba Tourism Authority, Aruba Airport Authority, Aruba Port Authority, e Aruba Hotel and Tourism Association, Aruba Timeshare Association, e também Vacation Rental, com o nosso portal, tem um ano, com o tal ordem, considerar, é melhor ano, na história do país Aruba, que nós queremos felicitar, todos nos partos, da indústria, agradecer, todos nos partos, agradecer, todos e companhia, que trabalham, da indústria, sem dúvida, todos e departamentos, de governo, que nos brinda serviço, na turista, e também, turistas, com o talão, também, do nosso lado, para oferecer, um nível de serviço, que nos tornam, que nos portam, a outra, tem um ano, assina, exitoso, com o resultado, de assina positivo, para o nosso país, para a nossa economia, e para o governo, e Aruba. Obrigado. 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 Obrigado.